Responsáveis por 70% do atendimento hospitalar no Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópicos começam a receber a partir de abril até o final do ano, 250 milhões de reais. Essa é mais uma etapa de um trabalho que vem se desenvolvendo com a Secretaria Estadual da Saúde já há três anos e que está culminando com uma etapa de cofinanciamento para 2014. É um recurso que vem ajudar no custeio de um déficit anual superior a 400 milhões de reais e que em parcela desse déficit tem esta solução por parte do Estado. Ele reafirma a decisão do governo de cofinanciar o sistema de saúde, nessa direção cofinanciar as instituições que prestam assistência pelo sistema único de saúde, particularmente neste caso os nossos hospitais filantrópicos. O sistema único de saúde tem um apoio fundamental nos hospitais filantrópicos, são como, como eu disse, instituições públicas que não são do Estado, são sociedades civis articuladas para prestar um serviço. Isso aí reforça, portanto, a política de saúde e reforça o sistema único de saúde.